Música Antes de começar o vídeo pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e tamo junto Música Música Salve pessoal, tudo bem? Vídeozinho aqui mostrando como é que faz os addons do outfit do aniversário, tá? Muita gente já sabe e tal, mas um rapaz que veio e me ofereceu de me emprestar pra eu fazer, é isso, emprestar os addons Essa é uma das paradas que eu não gostei, eu achei bem sem graça Que é o fato de você matar o Lord Retro, dropar os itens E esses itens dá pra você, tipo, dois itens servem pro servidor inteiro Entendeu? Então é algo bem, bem, bem sem graça, tá ligado? Aqui ó, e nós temos um addon, que é o Brasbuto O outro addon é a pena Esse é o Guizão que tá emprestando a nós, e é isso aí, vamos primeiro aqui ó Um deles aqui é o Brasbuto Ah, e o meio é Detail Coach Now Vou colocar ele aqui ó Addon 1, pronto Olha lá, ele me emprestou o item, eu usei, o item desapareceu Ó, vou emprestar agora o outro aqui, é Decorative Plume Eu use, eu ativemente E agora eu posso usar o chapeuzinho Então pessoal, olha lá, emprestou os dois itens Obrigado? Vou agradecer ele aqui, obrigado Olha lá, ele tá usando também os addons ali O masculino é o chapeuzinho e o casaquinho É... é isso Tirar eles Então eu achei isso bem... Bem sem graça o fato de você poder emprestar pros outros Tá vendo aí, ele tirou ali ó Ele tirou os addos Basicamente um é o chapeuzinho, o outro é o casaco Esse addon não tem como trocar a cor dele não Ele fica com essa roupinha vermelha por cima Vamos trocar essa roupa vermelha não Bem sem graça isso aí Não gosto muito quando fica esses itens de addon com cor fixa não Vou colocar tudo branco pra ver se muda Ahn... não, é É basicamente... é, eu não gosto disso Quando a parada é toda... Basicamente toda da mesma cor Eu troco umas coisas, ó Agora eu coloquei azul aqui, por exemplo, ó Detalhe aqui, esse detalhe azul aqui, ó Nem mudou nada lá, tá vendo? Direito Eu acho um tanto sem graça Mas não gostei dessa parada de você poder pegar o addon E emprestar, não Eu acho que você devia usar o item e o item devia sumir Isso faz com que o pessoal continue fazendo boys Pra tentar dropar e tal Acrescenta um valor também no item, né? Porque desse jeito aqui, o cara empresta pro servidor inteiro Presta os amigos dele todos E daí, tipo assim, todo mundo já fez Ninguém precisa comprar mais Pra que que você vai ficar fazendo boys lá? A gente vai dropar o item e não vale nada lá Entendeu? Então, eu acredito que isso aí Ou tá bugado Ou tá bugado isso aí Eu sei lá, mas Não faz muito sentido não Beleza? É nóis aí Tamo junto Se vocês gostaram, deixa o like no vídeo Inscreve no canal Segue lá na Tchauzinho E até a próxima Tchauzinho 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 Tchauzinho